e aí galera beleza tá começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou falar para você uma estratégia para você ganhar mil reais em 24 horas através da internet eu espero que você goste desse vídeo de hoje e se você não está já vai deixando seu like aí se inscreve no canal e também meus alunos se você não é meu aluno do meu treinamento rico com saber é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo e fazer a inscrição para se tornar meu aluno e aprender comigo como ganhar até 500 reais por dia no ITV beleza então é isso aí meus alunos vamos lá aprender essa super estratégia para você fazer mil reais em 24 horas na internet então vamos lá galera bom primeira coisa que você vai fazer é usar anúncio no Facebook Beleza então você vai encontrar um produto que você quer desenvolver encontrou um produto de até 97 reais porque esse produto vai dar uma posição de até 50 reais mais ou menos para que você consiga fazer mil reais aí em 24 horas mais rápido desse jeito que eu vou te mostrar aqui bom galera então vamos lá você achou o produto tudo certinho você vai primeiro criar um grupo no WhatsApp então vamos lá cria um grupo no WhatsApp beleza criar um grupo na agora é agora é agora você vai mandar o próximo do Facebook para o seu grupo do WhatsApp fechado então aqui você vai mandar o próximo do Facebook beleza você vai mandar o próximo do Facebook para o seu grupo do WhatsApp meus amigos essa fala é a seguinte você vai fazer um anúncio no Facebook por cinco dias beleza por cinco dias você vai fazer esse anúncio no Facebook por cinco dias na hora esse anúncio você vai basicamente divulgar o seu grupo no WhatsApp por que por que você vai falar para o pessoal que no grupo você vai dar dicas de como vamos imaginar que você vai vender um produto de emagrecimento certo o produto de emagrecimento então você vai fazer o seguinte cinco dias de anúncio mandando o tráfego para o seu grupo no WhatsApp e nesse anúncio você vai basicamente para o pessoal que você vai ensinar eles a emagrecer até cinco quilos por mês ou então você vai falar para eles que você vai liberar uma super dieta com super receitas detox também emagrecedoras dentro do grupo então quem quiser receber a dieta e a receita do suco e tudo mais entra dentro do grupo é basicamente tudo vai acontecer você vai falar para eles que você vai dar dicas no nicho que você vai vender o produto e aí a pessoa tem que entrar no grupo para receber todo esse conteúdo de graça e mais informações e tudo mais beleza por cinco dias vai anunciar por cinco dias agora você pode colocar R$10 por dia fechado R$10 por R$10 por dia vai dar mais ou menos R$50 aí o nosso anúncio vai dar mais ou menos R$50 aí o nosso anúncio vai dar mais ou menos R$50 aí por cinco dias fechado? você vai conseguir pelo menos R$50 aí você vai conseguir pelo menos colocar no seu grupo pelo menos umas 100 pessoas 150 pessoas você coloca no seu grupo dependendo do seu anúncio dependendo da oferta que você for fazer e dependendo da sua chamada que está dentro do grupo você consegue colocar muito mais é lógico que se você pode anunciar R$20 por dia ou R$30 por dia também pode também é até melhor beleza? quanto mais você colocar por dia no anúncio mais pessoas você vai atrair e assim você vai conseguir notar o seu grupo ainda mais a efetiva é que você note o seu grupo pelo menos colocando aí 256 pessoas no grupo que é o limite que você pode colocar dentro do grupo beleza? mas é isso você vai anunciar por cinco dias vai colocar a galera dentro do grupo no seu epzap e aí meus amigos depois de cinco dias vai começar a parada no epzap beleza beleza? depois que acabou o anúncio cinco dias de anúncio você fecha o anúncio e aí você começa a trabalhar no grupo beleza? você vai ficar no grupo então três dias vamos lá três dias você vai ficar três dias no grupo dando dicas falando sobre lixo né? você vai ser emagrecimento dando todas as dicas de emagrecimento ajudando a mulherada ajudando todo mundo dando a receita direta que você prometeu realmente entregando muito valor para aquele grupo durante três dias meus amigos três dias depois você vai ter dois dias dois dias para vender o seu produto fechado? então você vai ficar três dias então você vai ficar três dias entregando então você vai ficar três dias entregando o valor entregando todo o conteúdo de festa no grupo ajudando a mulherada com o enagrecimento né? no caso aqui eu estou falando de enagrecimento então você vai ajudar todo mundo vai para total gente vai para total apoio e tudo mais depois você vai começar dois dias dois dias falando sobre o produto depois de três dias aí você vai ter mais dois dias e aí você vai ter mais dois dias aí dez dias certo? cinco dias para fazer anúncio e colocar a galera no grupo no whatsapp e depois mais cinco dias para você trabalhar no grupo no whatsapp e aí depois vai sair e fazendo isso 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 fazendo esse trabalho eu tenho certeza que assim que você abrir o seu carrinho dentro do seu grupo você vai fazer mil reais em menos de 20 cartuários ou talvez em 20 cartuários vai depender aí da sua interação com a galera do grupo vai depender aí do valor que você entregou no grupo com o pessoal beleza? galera galera por que eu estou falando de um produto de 97 reais que você tem que promover? 97 reais é o valor mais tranquilo mais razoável que todo mundo compra na internet beleza? é o valor mais tranquilo que não tem reclamação nenhuma a galera tira do bolso tranquilamente para comprar o produto beleza? 97 reais então até 27 reais é um produto muito bom para você estar promovendo no seu grupo do whatsapp fechado? e galera esse produto de 97 reais vai te dar uma comissão de até no mínimo 50 reais 50 reais de comissão galera se você fizer 20 vendas 20 vendas dentro desse grupo porque não é muito difícil se você fizer isso você já faz mil reais aí no seu grupo do whatsapp em menos de 24 anos então abrir o carrinho fez 20 vendas já fez aí seus primeiros mil reais na internet então é muito simples e muito fácil né? é lógico que vai levar desde o trabalho mas assim que você abrir o carrinho você vai fazer mil reais talvez até em menos de 24 anos porque é somente 20 vendas e vamos imaginar que você consiga colocar 256 pessoas dentro do seu grupo nesses 5 dias de anúncio que você fez na hora de 250 pessoas você entregando por qual valor? pelo menos aí pelo menos aí umas 50 umas 80 pessoas vão acabar comprando o produto assim que você abrir o carrinho então 80 pessoas 50 pessoas você já fez aí mais de 2 mil reais 3 mil reais em 24 anos na internet então galera é bem simples essa estratégia é bem tranquila de você conseguir fazer é lógico que você vai precisar só fazer é lógico que eu acho que você conseguir fazer é lógico que você permitir sair numa saúde grande dação e também de investir pelo menos 10 reais por dia bem tranquila de você mandar ter uma saúde do seu grupo no whatsapp e depois entregar valor para o pessoal naquele determinado assunto que você vai ter seu produto e depois 3 dias e depois nos dois dias você vai abrir um carrinho, falar sobre o produto, mandar depoimento e continuar entregando valor para a galera do grupo, beleza? Claro que você vai ter que ajudar a escassez, por exemplo, dizendo que só vai ter dois dias ou três dias de carrinho aberto, depois você vai fechar o grupo, vai fechar o carrinho e não vai conseguir comprar. Você vai ter que reforçar muito dentro da escassez, dizendo que vai acabar as armas, dizendo que são somente três dias de carrinho aberto para que a galera compre rapidamente. Então você vai precisar fazer todo esse trabalho, mas assim que você abre o carrinho, você vai fazer pelo menos mil reais em 24 horas, porque você vai precisar fazer 20 vendas de uma comissão de 50 reais. Então galera, essa estratégia é uma estratégia bem simples de você aplicar na internet, beleza? Você não precisa de prófilo, não precisa de construir agência, não precisa de muita coisa. Você só precisa fazer anúncio, mandar a galera para o seu grupo do WhatsApp e entregar o valor para eles por três dias e depois entregar o valor e abrir o carrinho durante dois dias. Então galera, você vai fazer mil reais em menos de 24 horas se você aplicar tudo isso que eu te ensinei hoje. Vamos para cima, tamo junto, aplica e depois comenta aqui se você conseguiu. Então é isso que foi o vídeo de hoje, então eu vou te ter votado. Deixe o seu like se você gostou, deixe a estratégia de hoje. Se inscreva no canal e tamo junto, vamos para cima. E nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.